Socialização com cães. Esse é um assunto importantíssimo, né? Todos nós queremos ter cães equilibrados, que possam ir nos lugares com a gente, que a gente possa caminhar sem ser arrastado, que a gente possa passar por outros cães e eles fiquem bem. A socialização é um termo muito amplo, que muitas vezes é confundido com ser sociável. Um cão, ele pode ou não ser sociável. O que é diferente de socialização. Hoje eu vou esclarecer pra você a diferença disso e por que é tão importante saber essa informação pra que você não se sinta tão mal, tão culpado das exigências que as pessoas têm em relação a gente com os nossos cães. Vamos lá? Ah, antes disso, já deixa aquele seu like, já comenta aqui embaixo como vocês estão, como estão os cães de vocês, qualquer dúvida também. E não se esqueçam que esse é o ano do Pastor Lemão, temos a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Então, se você puder ajudar, se inscrevendo no nosso canal, mandando esse canal pra mais pessoas, melhor é. Primeira coisa, quando a gente adquire um cachorrinho, filhotinho ou adota, a primeira coisa que a gente tem que fazer é socializar esse animal. E o que é socializar? A socialização é você expor o seu cão aos mais diferentes tipos de experiência de uma forma positiva, pra que ele associe aquela experiência a algo bom pra ele. Então, por exemplo, é comum a gente levar um filhotinho pra ver outras pessoas, pra ele se acostumar, pra conviver com criança, pra ele se acostumar, pra ele estar com outros cães, pra ele se acostumar. E todas essas apresentações, elas precisam ser sempre muito controladas, pra não criar uma situação traumática pra gente, pro cão, e também pra poder fazer o processo positivamente, né? Que é aquilo que eu sempre faço do reforço positivo, você dá uma recompensa pra um bom comportamento. Isso é socialização. Quanto mais socialização a gente faz com o nosso cão, melhor é, porque menos medo e reação ele pode ter nos ambientes, com as pessoas e outros cães. O que as pessoas confundem em relação à socialização é o fato de ser sociável. Meu cão não precisa ser sociável. Como assim, Stephanie? Ele não precisa gostar de todas as pessoas do mundo. Ele não precisa brincar com todos os cães do bairro. Se um tutor acredita dentro do coração dele que, pra ele ter um bom cão, ele precisa ser um cão que solte no campão pra brincar com outros cães, que goste de todas as pessoas do mundo, que seja apertável e que nunca reaja, não, isso não é um sinal de um cão saudável. Você pode ter um cão tranquilo que se faça tudo isso, e ser um cão com problemas comportamentais dentro de casa. E é importante fazer essa distinção. Você não quer que seu cão vá com todo mundo, que ele brinque com todo mundo, porque é sua função protegê-lo das coisas. Quando a gente coloca cães de grande porte pra brincar com outros cães, é sempre muito arriscado, principalmente no bairro, porque eles têm uma força muito grande, e a gente nunca sabe como o outro vai reagir. Ser sociável é uma pressão que muitas vezes é colocada em cima da gente, por nós mesmos, muitas vezes, que a gente quer que o nosso cão brinque com todo mundo, seja amigo de todo mundo, e que não é bom pro cão, tá? Porque você não é assim, você não chega numa festa que você não conhece ninguém, e vai se apresentando lá, eu sou fulano, eu sou fulano, pra todas as pessoas, você não conversa com todas as pessoas só porque elas estão ali, você não sai falando com todas as pessoas na rua, tá? O que a gente faz pra nós, tem como replicar pro nosso cão, é só saber se comportar nos ambientes, ou seja, não avançar gratuitamente nas pessoas, não avançar nos outros cães. Nós precisamos cuidar do nosso, isso é socialização. Ser sociável não é uma obrigação, você não tem obrigação de deixar todo mundo passar a mão no seu cão, você não tem a obrigação de fazer com que seu cão brinque com todos os cães do bairro. É importante sim, socialização, se seu cão é um cão associável com outros animais, você procura uma creche de cães, que ele possa ir uma vez por semana, onde vão ter profissionais ali pra assistir as socializações, e pra que seu cão gaste energia e brinque, tá? E é muito importante fazer essa distinção, eu gostaria de trazer isso pra vocês, porque no contexto urbano, muitas vezes as pessoas acreditam que estar com cães presentes em algum lugar, significa que aquele cão tem que ser bonzinho com todo mundo, que isso seria o certificado final de bom comportamento, e não necessariamente, tá? Era isso, um vídeo bem rápido pra gente aí desmistificar alguns conceitos pra vocês, e hoje o conceito que a gente desmistificou aqui é de ser sociável com socialização. Não dá pra confundir, é nossa obrigação fazer o processo de socialização com todos os nossos cães, porém, não é nossa obrigação que o nosso cão seja sociável com todos os cães e todos os ambientes. O que nós precisamos fazer é ter controle dos nossos cães nos locais, com pessoas e com outros animais, isso é importante pra não causar nenhum problema, porque quando a gente vive num contexto urbano, são muitas pessoas morando muito próximas uma da outra, muita gente o tempo todo, e é importante ter uma base, um consenso ali de elegância entre as pessoas, uma etiqueta, tá? E é pra isso também que a gente treina os nossos cães, pra eles poderem se adaptar a essa vida selvagem na cidade, mas eles não precisam ser amiguinho de todo mundo do bairro, pessoas, outros cães e afins, tá? E se alguém colocar essa pressão em você, não é a sua pressão. Se aliviar disso, tá? Isso é muito importante. A gente precisa amar os nossos cães exatamente como eles são. Uns não vão gostar de outras pessoas, uns não vão gostar de estranhos, uns não vão gostar de outros cães. O importante é eles saberem se controlar. A gente também não tem umas pessoas que a gente não gosta. Faz o que nessa situação? A gente simplesmente ignora. E é isso que nossos cães tem que fazer, tá? Mas você que tem que ser amigo de todo mundo e amar todo mundo, nem você faz isso. Isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações pra mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, arroba o Wolf Club Oficial. Também siga a gente no TikTok, arroba o Wolf Club O Brasil. Próximo vídeo estaremos aí. Lá vejo-se pra todos e até a próxima. Mua! Mua!